Veremos Fallen em um Major novamente, depois de Copenhagen. Essa foi a pergunta feita pela própria GLTV ontem, logo após a eliminação da Fúria. Há indícios, sim, que infelizmente esse time da Fúria pode desmoronar. Alguns contratos se encerraram em breve, as trocas podem ser feitas na Line Up. Exatamente sobre tudo isso que eu quero falar hoje. O fim de papo acabou, a Fúria está eliminada do primeiro Major de CS2. Desculpe meus fãs de M9 Butterfly e Karambit, mas as animações de saque da nova Kukri são as mais incríveis do CS2. E é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando 15 facas Kukri de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o cupom Dog no Kdrop. O melhor, mais seguro e confiar no site para abrir caixas e ganhar skins. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem, inclusive, te dar facas. Além disso, usando o cupom Dog você também ganha 10% de bônus na hora do depósito. E caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça para usar como quiser. É vantagem atrás de vantagem, então não perca tempo. O link do site e do formulário estão na descrição. Além de poder sair do site com diversas novas skins, no final do mês a sua Steam pode optar com uma notificação do cachorro 1337 te enviando uma Kukrizinha. Eu sei, eu sei. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável ao site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado. Entrando pelo link que está na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom Dog. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento. Então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rinha aqui. Galera, é um vídeo um pouco triste, né? Porque, infelizmente, a FURIA não se classificou para a próxima fase do Major. A FURIA não se classificou para os playoffs. E não foi uma eliminação qualquer. A FURIA acabou saindo aí 0-3, né? Eu acho que, pô, a FURIA não passar para a próxima fase. Alguns até podiam esperar. 0-3, mano, pô. Pegou a torcida desprevenida. Eu acho que não tem como negar. Uma coisa é o time ser eliminado, pô. Lutando, batendo de frente com os adversários, como foi, por exemplo, no Rio, né? Onde a FURIA caiu na semifinal para a Heroic. Mas caiu jogando bem. Caiu levando o segundo mapa, que ela perdeu o Anciente, pô. Até os últimos rounds. Eu acho que teve dois overtimes naquele dia. Agora, sair 0-3 antes dos playoffs. Tomando pau para a G2, apanhando para a Faze, sendo eliminado por um time pouco conhecido. Aí machuca. E não machuca pouco. Não à toa, muito se fala já, principalmente no Twitter, sobre uma possível mudança de line. A própria LTV trouxe esse questionamento aí, perguntando de maneira indireta se o Fallen vai continuar no time ou não. E assim, pô. O Fallen, nesse Major, possivelmente, individualmente falando, ele e o Cacerato, para mim, disparados, foram os dois melhores jogadores do time. E a impressão que dá agora a opinião minha, Cachorro 3-3-7, é que o problema não está nos jogadores. Todo mundo ali é muito bom. Todo mundo ali é extremamente baludo. Todo mundo ali, inclusive, já é experiente. O Cacerato, o Art, o Yuri e o Cello, embora sejam jogadores mais novos que o Fallen, os caras já estão no Tier 1 do cenário internacional há muito tempo. Então, experiência não falta. Mais uma vez aqui, reitero que estou falando como torcedor. Eu não sou nenhum analista. Eu assisto jogos casualmente, mas a opinião que eu tenho é que a Fúria ainda joga um pouco devagar. E essa sempre foi uma característica dos times do Fallen. Quem lembra? Na época de SKMBR, quando eles entravam no bombe, pô, faltando 15 segundos. E aí, isso me faz acreditar que, pô, você jogar lento com Cacerato, Yuri e Cello no time, que são três caras muito baludos, talvez não seja uma boa ideia. Vocês podem ver aí a própria Spirit. Eles jogam muito rápido. Eles forçam a trocação a todo momento. Aí, eu atrelo isso ao fato de eu acreditar. Os jogadores brasileiros, eles, infelizmente, estão com a mente um pouco atrasada em comparação aos gringos. Logo, jogando lento, a leitura de round por parte dos adversários, pô, ela pode ser, inclusive, facilitada. E aí, dá ruim, mano. Mas isso daí é só a visão de um torcedor. Vocês lembram daquela Blast, que foi o último torneio do Fallen pela Imperial? Onde, pô, já tinha um clima de último torneio dele pela Imperial. Enfim, por já imaginarem que o Fallenzão ia sair e que talvez aquele torneio não tivesse tão compromisso, eles jogaram um pouco mais solto e foram super bem. Foi, possivelmente, o melhor torneio da Imperial. Quer dizer, então, que jogar solto vai resolver todos os problemas? É, óbvio que não. Eu só quis trazer um ponto aí e quero que vocês comentem a opinião de vocês. A impressão que dá é que o problema é tático. A impressão que dá é que oito meses depois, esse time ainda não encaixou. E sim, galera, já fazem oito meses que o Fallen e o Cello foram anunciados no time. Ou seja, aquele período de adaptação já passou. Os resultados não vêm, muito pelo contrário, em comparação à line-up anterior. Pô, eles são inferiores. Se levarmos em consideração apenas os últimos cinco majors, ó, em 2021, na Suécia, a Fúria ficou ali entre a quinta e a oitava colocação. Ou seja, passou para os playoffs. Em 2022, na Bélgica, pô, a mesma coisa. No Rio de Janeiro, ficou entre os quatro melhores, porque foi eliminada na semifinal. Já em Paris e Copenhagen, eliminada nessa segunda fase. Ou seja, dos últimos cinco majors, os dois piores resultados. Por coincidência ou não, né, são dos dois últimos majors, mesmo que em Paris ainda tinha um safe drop, contudo, já, pô, naquele clima de, mano, possivelmente vão vazar. Drop, pelo menos, já era um contato para sair. Mas, enfim. Como eu disse, o problema é técnico e não um jogador específico, na minha opinião. Na opinião do público, já é um pouco diferente. Na verdade, ela é parcialmente diferente, porque eles também acreditam que o problema seja técnico, contudo, eles atribuem a culpa ao Guerri. Não é passar do pano para o Guerri aqui, até porque eu nem conheço ele. Contudo, embora eu também ache que o problema seja técnico, como que a gente vai saber de fora, sem nem saber como que funcionam os treinamentos, as táticas, como que a gente vai saber quem, de fato, é o causador ou, minimamente, o principal ocupado desse problema estratégico? Porque, assim, o Guerri é o coach? Ok. Tem o Sid, que trabalha ali por trás. Tem o Fallen, o Art, que trabalha revisadamente com o Miguel, né? Na real, eu não sei se eles ainda revezam nisso. Se que era o Fallen, depois ficou revisando. Se pá, agora é só o Art. Mas, enfim. É normal do público, quando reconhece um problema, atribuir essa culpa a alguém. Só que, pô, você aí, que acha que a culpa é do Guerri, me explica. E eu não tô falando isso pra defender o Guerri. É porque eu realmente não sei, cara. Não sei. Tô falando, então, que a culpa é do Fallen ou do Art? Não. A minha opinião como torcedor é que a FURIA com o Fallen adotou um tipo de jogo meio ultrapassado. Hoje em dia, o CS é completamente diferente do que era anos atrás. Eu já disse isso há muito tempo e repito aqui. Eu acho que o Fallen, como AWP, mano, ele não fica atrás pra ninguém. E nesse Major, ele provou isso. Contudo, como IGL, eu desconfio, assim, porque, pô, já faz muito tempo que o Fallen como IGL não consegue colocar um time brasileiro novamente no topo do mundo. Tô dizendo que o Fallen tem que sair? Eu acho que não. Só que eu acredito que tá na hora dele só focar em ser um AWP. Algo que ele faz com excelência. Algo que ele não desaprendeu. Eu não tô falando também que ele desaprendeu a ser IGL. Esse tipo de coisa não desaprende. É conhecimento atrás de conhecimento. E a cada dia que passa, ele tende a acumular mais conhecimento, mais experiência. Contudo, o jogo muda. E muitas vezes, o melhor craque do time não se adapta a um novo estilo de jogo. O CS mudou. Pra mim, o Brasil não precisa só de um jogador baludo. Disso, a gente tem um monte. O Fallen é baludo. O Cacerata é muito baludo ali pro voo, isso tem esse Major. Na Imperial, a gente tem o Decente e o No Way. Mas vocês acham mesmo que se a gente tira dois jogadores da Fúria... Sei lá, vou mandar dois aleatórios aí. Tira o Chelo e, sei lá, o Fallen. É só exemplo. Pra colocar o No Way e o Decente. Vocês acham que o jogo ia mudar? É, tudo bem que se dentro do que eu dei, não faz sentido nenhum. Mas vocês entenderem o ponto? Vocês podem colocar o cara que for. Se não tiver alguém ali, pô, com a mente completamente atualizada, com poder de liderança, que vai conseguir organizar o time e instruir cada um dos jogadores a jogar, pô, exatamente como os russos estão jogando, os ucranianos. Eu sei que bala faz diferença também e isso o Brasil também tá um pouco atrás. Se bem que o Donk é um pouco acima da média. Mas vamos lá. O Kerrigan não é um jogador muito baludo. O Rux também não. Ah, mas o Kerrigan joga com o Hopes e o Rux com o Monese e o Nico. Beleza. E eu, minha opinião, tá? Eu não acho que o Cacerata é um jogador muito inferior ao Nico, ao Monese, ao Rux. Se não na Fúria, a gente sabe que o Brasil tem jogadores muito baludos, contudo, é necessário um maestro. Qual o nome brasileiro, Sugiro? Mano, não sei. De verdade, essa resposta, ela é 100% sincera. E esse maestro não necessariamente precisa ocupar o lugar de alguém dentro do servidor. Mas a leitura do jogo não tá sendo feita da maneira correta. Isso não é só a Fúria. Isso é com todos os times brasileiros e isso que eu tô falando não é uma opinião sem fundamento. Ela tem fundamento. Os resultados estão aí pra provar isso. O Acário, dos sócios da Fúria, que inclusive foi o coach complete em 2021, né? Quando o Guerreiro ainda tava banido. Em um tweet ele disse o seguinte. Tristeza total. Obrigado à torcida de todos, como sempre. Obrigado aos que pedem mudanças de forma saudável ou apaixonada. Podem ter certeza que estamos de olho para agir. Agora fica a energia total para Imperial e Pingame, que estão fazendo bonito demais. Ou seja, até o próprio dono da Fúria levantou aí a possibilidade de uma possível troca de peças. Jaime Pado, outro sócio da Fúria, hoje cedo, também fez um tweet falando sobre possíveis mudanças. Nossa campanha foi bem abaixo do esperado e ninguém está feliz com isso aqui dentro. Entendemos totalmente a frustração de todos e compartilhamos do mesmo sentimento. Vamos seguir avaliando todas as possibilidades de mudança que estejam dentro da viabilidade do mercado e das janelas de transferência assim como fizemos em momentos passados. Ficar parado não é uma opção. Por outro lado, como é legal ver mais times brasileiros fazendo boas campanhas no Major e ainda ver o número de atletas formados aqui representando outros times muito bem. A região só cresce com isso tudo. Obrigado pelo apoio mais uma vez. Há alguns dias eu vi um tweet sem muita fonte que dizia basicamente que os contratos de Cacerato, Yuri e Art estavam para vencer. O Cacerato e Yuri com toda certeza serão sondados, receberão propostas, talvez inclusive da Europa. Não sei se a Fúria vende, mas dinheiro é dinheiro, vocês sabem como que é. Eu tenho receio que por estar desanimado por conta da fase do time e também por ter acabado de casar e querer aproveitar a vida de uma vez. Eu sei lá, eu tenho receio do Fallen voltar com aquela ideia de se aposentar. E quando ele entrou na Fúria, ele deixou bem claro que quando ele se aposentasse, seria de uma hora para outra. Ele não ia ficar avisando, ele não ia criar aquele clima que... Mesmo que sem querer ele criou na época de Imperial e acabou voltando atrás depois. E aí eu estou com medo. Eu estou com medo desse de uma hora para outra do Fallen se aposentasse agora. Mesmo achando que não tem que mexer na line up, a Fúria é o time brasileiro de maior expressão, é um dos que tem mais dinheiro. Ou seja, todos os outros jogadores brasileiros de todos os outros times devem ser sondados. Nomes que eu acho que podem aparecer aí. Biguzera, Insane do BBR, cara, que é um potencial GOAT, assim como o Donk. O próprio Noéi, que está muito bem nesse Major, se o Fallen cogitar a aposentadoria. O Henrique, aqui para quem não lembra, a última vez que o time brasileiro ficou entre os cinco melhores do mundo no ranking da HLTV foi a Fúria, em 2020, com o Henrique. E o Henrique só saiu da Fúria naquela época porque ele quis, ele queria jogar com o irmão. Que cada vez jamais seria, inclusive aquele ano ele ficou entre os 20 melhores do ano pela HLTV. O Biguzera, eu digo, por além de ser um cara muito baludo, que também está dando muita bala nesse Major, ele é um IGL, ele é um líder, ele vem de uma escola diferente, uma escola um pouco mais recente. Então talvez a Fúria, pensando por esse lado, pense nele. Cher, na minha opinião, fora de cogitação, Coldz era a mesma coisa. Eu acho que ali da Legacy, cara, quem talvez poderia surgir do mal e lato. Lembrando, isso daqui é opinião e não é nem opinião do que eu quero que aconteça. É opinião do que eu acho que pode acontecer. Vamos ficar de olho, de qualquer maneira, vocês aí se inscrevam no canal. Qualquer notícia, eu garanto para vocês que seria o primeiro a postar. E é isso, manos. Eu e o Henrique, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, com o Chão 137. Não deixe de comentar o que você acha que tem que acontecer. Se você fosse o dono da Fúria, que mudanças você faria? É isso, galera. Vamos continuar torcendo por Pé Imperial. Ambos estão 1, 2. Ou seja, não pode perder. Tem que ganhar duas MD3 seguidas para se classificar. Eu acredito. Tamo junto, valeu. Eu e o Henrique, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, com o Chão 137. Fá-lo! Fá-lo!